Oi meus amores, tudo bem com vocês? Márcia Almeida aqui. Meus amores, vem comigo fazer um bolo pronto da Flashman de chocolate. Eu escolhi fazer na forma retangular, então vem comigo fazer pra você ver como vai ficar. Vem! Então meus amores, eu abri o nosso pacote aqui, tá? Eu coloquei aqui na... Eu resolvi bater na batedeira, mas você pode bater na mão, pode bater no liquidificador, tá bom? E aí eu vou adicionar os três ovos que diz na embalagem, tá? Eu vou fazer igual tá na embalagem. Aqui são 240 ml de leite, lá especifica colocar gelado e três colheres de sopa de margarina ou manteiga, ou 60 gramas. Eu coloquei aí as três colheres. Enquanto eu vou mexendo aqui pra não ir pó pra todo lado, me diz de onde é que você tá falando. Aliás, de onde você tá me assistindo, né gente? E aí diz pra bater por cinco minutos, mas eu bati por volta de três minutos só, tá gente? Até que eu ver que dissolveu todos os gruminhos, deu por volta de três minutos. Isso aí eu não obedeci lá as instruções não. Então vamos lá. Aqui eu tenho uma forma exatamente do tamanho que tá lá no pacote. Ela tem 30 por 22, tá bom? Então, no final eu vou dizer pra vocês o que eu achei desse bolo. Despejei a minha massa aí na forma. O forno tem que tá pré-aquecido por 10 minutos, de acordo com o que diz no pacote. Se você gosta de fazer bolo de pacote, diz aqui pra mim o melhor que você acha, tá? Qual o bolo de pacote, o bolo pronto, né? Que a gente chama bolo pronto já. Que você gosta e que você quer que eu faça aqui no canal, que eu vou fazer e eu vou te marcar, tá bom? Eu dei umas batidinhas aí pra tirar alguma bolhazinha, mas pode ver que não tem. Essa massa não tem aquela bolhazinha aqui, aquelas bolinhas que formam. Levei pro forno, tá? Ficou por mais ou menos uns 40 minutos. E agora a gente vai cortar e vai ver como que ficou. Então vamos lá. Olha só, gente. Ele ficou fofinho, macio. Eu gostei bastante do sabor. A única coisa que eu não gostei tanto é que ele não cresceu muito. Vocês podem ver que ele ficou bem baixinho. Mas ficou bem saboroso, tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.